Durante visita ao município de Ibitiara, na região da Chapada Diamantina, Rui Costa autorizou a Secretaria de Infraestrutura a emitir ordem de serviço para realizar pavimentação no trecho que liga os municípios de Ibitiara à Ibipitanga, passando pelo povoado de Mocambo. São mais de 49 quilômetros de nova estrada ligando a Chapada Velha à Chapada Nova, encurtando em cerca de 140 quilômetros o deslocamento entre Ibipitanga e a capital baiana. Uma obra sonhada há muitos e muitos anos e hoje a gente torna ela realidade. Assinei a ordem de serviço e a obra será iniciada imediatamente. Quem passa pela estrada hoje reconhece a necessidade da intervenção. Vai ser bom demais, né? Muita gente passa aí. Ibipitanga, né? Buqueira, precisa. Na ocasião, o governador também autorizou a licitação para a construção de nova sede da Delegacia Territorial e de unidade da Polícia Militar em Ibitiara. Autorizou ainda o início das obras para uma nova escola, com investimento de 6 milhões. Outras iniciativas do governo do estado também foram anunciadas nas áreas da saúde, urbanização e ampliação do abastecimento de água. Em Tibiraba, povoado de Ibitiara, o fornecimento de água direto na torneira já é uma realidade. Ficou ótimo. Melhorou bastante. Não falta água. Cai todo dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí